E aí, Maggi! Beleza? Hoje o vídeo vai ser gravado de um jeito um pouquinho diferente. Isso porque eu não tô no meu cenário oficial. Eu peguei um ônibus, saí de Florianópolis e vim passar as minhas férias aqui em Maringá. Cidade onde vive a minha família, cidade onde tenho muitos amigos e cidade onde tem muita gente do Maggi, que eu tô, inclusive, aproveitando pra fazer muitos bentes. Mas a gente sabe que esse não é o assunto de hoje. Eu posso estar em Maringá, eu posso estar fazendo bente pra caramba, mas o assunto oficial de hoje é processo seletivo. Afinal, nós estamos no início de um novo semestre. Um período bastante importante pros calouros, bastante importante pros veteranos e bastante importante pras EJs também. Agora é o momento que o empresário júnior separa os melhores argumentos pra convencer tanto os veteranos quanto também os calouros a entrar pra sua empresa júnior. E pra isso, várias estratégias são utilizadas. Algumas até na área de marketing, na área de publicidade. Por isso, eu separei hoje cinco campanhas de processo seletivo que são muito bem feitas, pelo menos muito criativas. Elas chamam a atenção, elas passam a mensagem que tem que passar e, na minha opinião, merecem um Oscar. O quinto lugar vai pro Mejota da Federação Paraibana. Dá uma olhada nesse vídeo, é muito legal. Os dois dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê. Essa frase reflete muito sobre nós. Estamos presentes em todos os estados do Brasil e aqui na Paraíba somos mais presentes. Mas o que eu quero com isso? Eu quero te desafiar. Eu te desafio a experimentar algo totalmente novo. Eu te desafio a buscar mais do que a graduação que tem a oferecer. Porque ela não te prepara para o mercado de trabalho. E você sabe disso. Se desafie. Se desafie a fazer parte de um bando com mais de 20 mil conformados com a realidade do nosso Brasil. Eu quero te perguntar. Por que não? Por que não sonhar, agir, acreditar, realizar, liderar? Por que não ser gigante? Seja esses alunos que estão impactando o Brasil e o mundo. Tudo através de mais e melhores projetos. Link do nosso site na Vila. Acesse e cadastro no processo seletivo sim. Emocionante essa campanha. Eu mesmo fiquei arrepiado só de assistir. Mas nem só de emoção é composta uma boa campanha de processo seletivo. Os memes também são muito bem-vindos. Dá uma olhada nessa aí. Ele começa questionando o que eu vou fazer depois da aula. Ele dá uma possibilidade. Assistir Netflix? Não, 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 querido. Eu vou ousar, eu vou liderar, eu vou desafiar. Me inscrevendo no processo seletivo da minha EJ. No caso, esse material foi produzido pela galera da Projetos Junior Consultoria. Eu adoro essas piadinhas, sério. Mas esse negócio de que o jovem brasileiro está mais interessado em participar do MEJ do que assistir Netflix é muito real. Tanto é que eles já estão até confundindo o que é série e o que é coisa de EJ. Dá uma olhada nessa campanha aqui, que é inspirada na série Stranger Things. O pessoal do Paraná arrasou aí nessa campanha, sério. Eu achei muito legal, muito criativa. Mas outra que também chamou muito a atenção é de um lançamento recente do cinema, Rei Leão. Gente, essa aqui sim está espetacular. Dá uma olhada. denen tudo que a luz tapeia é nosso reino. Mas um tempo de reino de reino de um líder rises eia como a nuvem. Um dia, o sol vai se encontrar na minha hora aqui, e vamos se levantar com você como o novo rei. Parabéns pra galera da Prisma Jr. porque, meu, essa campanha foi incrível. Toda essa brincadeira com o Rei Leão, que é um filme mega atual, mega em alta e com a legenda ressignificando o texto incrível. Sério, você não merece palmas, merece o tocantins inteiro. E pra finalizar, vamos lembrar que não existe apenas o processo seletivo, também existe o processo trainee. E nada mais justo do que sei lá, utilizar uma das séries mais populares da indústria pop pra divulgar o processo trainee. Então vamos dar uma olhada nesse trabalho que o pessoal da Projek fez. E essas foram as cinco melhores campanhas, as cinco campanhas de processo seletivo mais cinematográficas do movimento Empresa Júnior. É claro que eu não tenho capacidade de ver todas, ter plena noção de todas as campanhas que existem, mesmo porque são muitas EJs. O movimento é bem grande. Mas enfim, se a sua EJ, ou se alguma EJ que você conhece fez alguma campanha criativa, manda pra mim, coloca o link aqui nos comentários, porque eu quero ver, hein? Quem sabe a gente não faz até um próximo vídeo, né? E você aí, diretor de marketing, que tá pensando, tá planejando uma campanha pro seu processo seletivo, dá uma olhada nessas aí, dá uma estudada nesses cases, porque sem dúvida eu acho que vai te inspirar bastante. Falou! Tchau!